Olá, Cê de Luz, que bom ter você aqui conosco. Hoje nós trazemos uma canalização do comandante das frotas estelares da luz, o nosso querido Asta Xerã. Antes de começarmos, eu lhe convido a curtir e compartilhar com um amigo ou uma amiga, e depois deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Essa canalização foi recebida por Beth Hoh. Recebam a minha gratidão por estarem aqui neste momento. A minha gratidão é de todos esses seres que mandam luz para vocês. Recebam da grandiosidade deste momento. Muitas tecnologias estão sendo acionadas no planeta. Tecnologias que facilitam a liberação de tudo o que cada um prendeu em seus corpos. Nós detemos tecnologias muito avançadas. Avançadas para essa dimensão. E nós nos convidamos a permitirem-se experienciar dessas tecnologias. Vocês podem solicitar receber esse suporte a qualquer momento. As nossas naves estão disponíveis para quem quiser vir nos visitar com o seu corpo multidimensional e receber diretamente de lá essa contribuição. Nós deixamos aqui em aberto para vocês este convite. Esperamos que vocês se sintam seguros em fazer essa escolha e se não se sentirem, não o façam. Nós somos da frota estelar. Esta frota estelar que está aqui, circundando o planeta, ativando todos os pontos energéticos da grande malha cristalina. Cada um de vocês, que acende a sua luz, passa a fazer parte desta grande malha. E todos os reflúvios de luz que vocês transmitiram, contribuem para a elevação da frequência do planeta. Nós agradecemos, nós saudamos vocês, nós honramos vocês e, sobretudo, nós respeitamos vocês nos seus processos. Estejam em paz. Eu sou o comandante das frotas estelares da luz. Recebam a nossa gratidão por terem participado do recebimento desses códigos luminosos que chegaram até você, enquanto você recebia essa canalização.